E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago o Residual. E sobre o game, é um jogo de plataforma e sobrevivência. Ele foi desenvolvido pela Orange Pixel e foi lançado para PC e Nintendo Switch. E em breve estará aterrissando aí nas plataformas Playstation e Xbox. E mais informações estão na descrição desse vídeo. Me ajuda a nós, inscreva-se, dê seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então, fique confortável e vamos lá. Vamos aqui começar, né? A gente pode escolher o bonequinho aqui, mas eu vou escolher o padrão mesmo primeiro. Vamos embora. Espaço não mapeado. Exploração de campo de asteroides rico em minérios. Mas nem tudo corre sempre conforme o planejado. Não é verdade? Finalmente, hora de ficar sozinho. Está ficando um pouco turbulento e lotado. Está acontecendo alguma coisa aí. Ah, ele está batendo uns asteroides. SOS. Fui derrubado por um asteroide. Pediu ajuda, né? Deu ruim aqui, meus amigos. Tentando pousar em um planeta próximo. A nossa nave caiu. Caiu no planeta. Aí tem um robozinho ali conversando com a gente. Bom, já é a gente? Já. A primeira coisa que a gente tem que fazer é inspecionar a nave, né? Isso aí deve ser onde estão essas moedinhas girando. Replicador. Colete recursos ou objetos travados para uso do IDP, né? Vamos ver o outro aqui. Pegar o processador. Ah, o processador está quebrado da nave aqui. Pegamos. Agora a gente tem que levar aqui. Processador torrado. Muitas moedas foram extraídas. Ah, caiu aqui. Ah, ele arrumou o processador de trabalho. Ele arrumou. Pegamos. Agora a gente tem que abrir o inventário. O que a gente precisa? Precisamos de um computador de trabalho, é isso? Ah, a gente tem o inventário, né? Temos vida, comida de emergência. Instrumentos. Temos o que? Itens. Não tem nada ainda. E recursos não tem nada. Vamos ver. Na onde que a gente está aqui? Processador de trabalho. Colocar. Agora pediu para a gente usar uma viseira aqui. Ah, tá. Essa viseira aqui mostra a nossa saúde, energia e o traje espacial. Temos aqui o radar. O radar mostra frutas, metal, deutério, carvão, água, tecnologia e grafite. E temos nosso planeta, né? Aqui fica as informações do planeta onde a gente está, né? A gente pode sair? Vamos sair. Saímos da nave. Vamos ver o planeta, né? Que a gente caiu. A gente caiu. Agora está pedindo para a gente encontrar recursos, né? O primeiro achar deutério e fragmento de metal. Agora vamos usar o nosso visor. Vamos ver onde está o deutério. A gente vai atrás dele primeiro. Metal está de cá, né? O deutério está lá no finalzinho. Vamos no metal aqui primeiro. A gente pega o metal, né? Temos teleportes, né? Temos teleportes, né? Temos teleportes, né? Ah, tá. A gente pode colocar teleporte. Ele está aqui. Temos dois, né? Vamos colocar ele aqui. Pelo que eu entendi, você coloca um aqui e aí você vai longe e aí você coloca o outro, né? Tipo isso. Aí você teleporta para a nave. Vamos pegar. Pegamos fragmento de metal. Então tá, pegamos já o fragmento de metal. Agora vamos atrás do... Ah, tem uns negócios aqui para a gente pegar, ó. É pedaços da nave, né? Isso aqui. Pegamos os pedaços da nave. O que seria isso daqui? Cacto. Pegamos cacto. Pedra grande. Pedra magnética. Aqui o negócio é coletar recursos. Ah, uma dica, meus amigos. É bom sempre ficar apertando o ar, né? A gente fica apertando o ar. O que é isso aqui? A gente pode nadar? Ah, não. Vamos voltar, né? Pediu para a gente achar deutério. A gente achou. Ai, ai. Vamos atravessar aqui. Tem um peixe ali. Nossa, eu sei que nossa... Achei que a gente ia morrer ali. Ai, ai. Pegamos alguma coisa aqui. Cartão de memória. Nem li aquele cartão de memória. Apertei o botão rápido aqui. Ah, a gente pode subir. Nas coisas aqui. Pegamos o deutério. Agora ela pode ir embora. Vamos nadar. Aí. Agora a Anais ficou profissional nadando. Pediu para a gente voltar para a nave. Vamos voltar para a nave. Vamos ver aqui. O que pediu? Pediu para a gente criar o deutério metal. Vamos ver. Ferramenta de mineração compacta e implantável. Ah, tá. Isso aqui é para... Eu acho que pode ser para minerar, né? Mineração. Então vamos criar um, né? Criamos. O que é isso aqui? Dormir? Para que serve dormir? Ah, dormir a gente recupera vida e energia. É isso? A gente criou o negócio aqui. Vamos pegar. Agora vamos criar o de metal. Criamos. Vamos pegar. Vamos descansar mais um pouco. Vamos descansar mais um pouquinho, né? Meus amigos. Pronto. Descansa muito. Já vamos trabalhar. E agora está pedindo para a gente usar o deutério metal. Como é que a gente usa isso? A gente tem capto e vida. Abrimos itens, né? Carvão. Vamos ver aqui. Seu teleporte. Esses outros ainda. Eu não sei se deve ser pegar água, né? Ah, tá. A gente seleciona. A gente coloca nesses lugares azul. E o metal. Cadê o de metal? Vamos ver. Colocamos. Agora eu acho que ele vai extrair os materiais, né? Agora achar grafite. O que que nós vamos fazer? Vamos dar uma explorada no mapa agora, né? Vamos explorar ele. Eu sempre fica apertando o ar. O que é que a gente está cansado? Está falando que a gente está cansado. Acho que tem que voltar para a nave. Vamos voltar. Ela está descansando. Nossa, mas demora muito descansar, né? Comente, meus amigos. O que vocês estão achando residual. Deixe o comentário. Você está gostando do jogo? É seu estilo de jogo? Deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. E ajuda a nós. Se inscreva-se, dê seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Não é verdade? Nossa, demora muito, meus amigos, para descansar. Vamos ver se a gente comer algum... Usar algum item aqui. Vamos ver se a gente... Ah, se usar item, a gente recupera. Ah, não. Deve ficar descansando ali. Demora demais, né? A gente pode criar outra coisa ali. Agora vamos explorar o mapa aqui. Até porque quando ele fica cansado, ele não consegue pular em lugar nenhum. Ele fica cansadão. Vamos pegar isso aqui. Tem um negócio ali. O que é aquilo ali? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. É um monte de bicho correndo atrás da gente ali. Pegamos umas coisas aqui. Sai de mim, bichinho. Sai de mim. E esses bichos aqui machucos... Ah, não, isso não faz nada, não. Ah, isso aqui tá sujo. Não tem mais nada desse lado. Vamos ver do outro agora. Vamos ver do outro lado agora, meus amigos. O fogo vai manter você warm e seguro. Se você quiser... Vamos coletar tudo, né? Vamos fazer uma exploração legal aqui. Tá só abrindo coisa ali pra gente fazer. Mas ali tá pedindo pra gente ir atrás de grafite, né? O negócio é ir atrás de grafite, né? Meus amigos. Vamos ver aqui. Chegamos na nossa nave. Ah, vamos coletar aqui. Vamos colocar no chão de novo. Pegar aqui. Eu não quero ficar frasco vazio, não. Vou colocar ele aqui. Filho de metal. Agora deixa eles trabalhando ali. Vamos explorar de cá. O que temos aqui? Ah, isso aqui a gente pode pegar. Ah, tem uma porta mecânica ali. Um gerador de carga. A gente pode criar um gerador de carga. A gente tá ficando cansado de novo? Eu quero explorar. Eu quero terminar de explorar aqui. O mapa. Ainda bem que a gente não morre, né? Tem mais coisa pra gente pegar aqui. O que que é isso? Pedra. Aquilo ali é um negócio que tá sujo, né? Pegamos mais grafite. Tem um monte de bicho aqui, cara. Olha aí. Aí, tá. Tá. Terminamos aqui. Agora vamos olhar o que que a gente pode fazer mais, né? Opa. Vamos pular aqui. O que a gente cai nessa água, a gente cansa muito. Olha lá. Já extraiu um monte de coisa. Vou clicar aqui. O que que... Abriu uma coisa nova aqui. Artesanato. O que seria isso aqui? Ah, é pra escalar. Ah, um negócio de energia. Criamos um negócio de energia. Acho que tem que colocar... Deixa eu tirar isso daqui daqui. Porque tá atrapalhando a gente entrar aqui dentro aqui. O que a gente fez mais? Carvão. Vamos criar esse carvão. Carvão, metal, grafite. Esse a gente não tem. O que mais temos aqui? Esse daqui eu não vou fazer ainda. Eu vou esperar. Vou esperar. O negócio que a gente tem que analisar e depois pegar, né? Pegamos todos? Acho que sim, né? A gente tá ficando cansado de novo. Olha o carinha que cansa. A carvão aqui, a gente ainda não pode... Ah, aqui dá pra pegar carvão, ó. E grafite, dá? Não, grafite... Grafite... Não, grafite não, né? Então, vamos guardar ela e vamos lá colocar energia lá. A gente tá cansado de novo. Vamos comer uma frutinha aqui. Vamos comer esse cargo de tudo aqui. Pronto. Estamos cheio. Vamos colocar a bateria aqui. Ah, peraí, a gente tem que selecionar a bateria, né? Cadê ela? Colocamos. Isso aqui vai abrir? Isso aqui tinha que abrir, né? Aquela hora ele pediu pra gente colocar um negócio aqui. Será que é um galho? Não sei, não tem galho? Aqui, galho. Aí, deu certo. É nóis, meus amigos. Agora a gente pode descer ali. Vamos olhar nosso visor. Não tem grafite. Grafite lá embaixo, lá. Vamos atrás do grafite, né? E eu quero... O que eu quero fazer? Eu quero andar com aquele negócio de grafite na mão. Né? Ai! Ai! A gente caiu aqui, quebrou tudo, cara. Tem que guardar o... Pegamos pedra. A gente se quebrou todo. Pegamos mais um material. Pegamos ali. Tem mais aqui. Meu Deus do céu. O negócio aqui, o negócio aqui é feio, meus amigos. Um bicho aqui que não acaba mais. Tá caindo pedra na nossa cabeça. Ali, a gente... Ah, acho que a gente... Pegamos estacas. Vamos ver se a gente dá conta de passar pro lado de lá. Vamos ver. Ah, tá. Eu apertei o botão errado. Hum, isso aqui não abre. Hum, isso aqui não abre. Ah, tá. Ah, tá. E agora pra gente subir. Ah, deu certo. O gente já tá cansado aqui, gente, de novo. Os bichos tão arrancando muita vida nossa aí, meus amigos. Sai daí, bichinho. O bichinho tá aqui. Vamos dar uma explorada aqui, pegar todos os itens. Ah, eu já sei que é água. Aqui é a água, né? Tem um negócio aqui, vamos pegar. Caímos aqui de novo. Calma aí, meu filho. Eu tô tentando. Ui, Deus do céu. O que a gente vai fazer? Vamos teleportar, porque senão ela vai morrer aqui. Vamos colocar aqui. Aí voltamos. A gente ia morrer ali. Vamos pegar nossas coisinhas aqui. E nós estamos cansadaços. Até agora eu não consegui extrair nada dali. Tá ruim de ser visto a nossa maquininha ali. Vamos pegar mais coisas aqui. Acho que não apareceu o que temos aqui. A fogueira. Deixa eu pegar. Vamos entrar na nossa nave aqui. O que mais apareceu aqui? Apareceu mais alguma coisa. Carvão, grafite, metal. Isso aqui é pra achar o outro. Não apareceu muita coisa, não. Vamos comer, né? Comemos. E vamos deitar dormir. Vai ter que dormir. Não tem jeito pra encher a vidinha. Não tem jeito, meus amigos. O negócio é esse negócio de dormir, né? Vou encher a vidinha. Demora demais. Meus amigos, mais informações sobre o Residual está na descrição desse vídeo. Caso você esteja interessado no jogo. Caso você tenha gostado, tá tudo aí na descrição desse vídeo. E ajuda a nós. Inscreva-se, dê seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Não é verdade, meus amigos? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse mais esse conferindo o game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.